Muito bem, pessoal. No módulo que a gente vai assistir agora, eu vou falar sobre macroestruturas de raciocínio e métodos de raciocínios lógicos. Os três métodos de raciocínios lógicos que existem estão aqui no quadro. São a dedução ou método dedutivo, a indução ou método indutivo e ainda o método dialético, que tem um nome estranho, um nome feio para muita gente, mas pode ser extremamente útil na redação. O que eu quero? Na verdade, eu não quero aprofundar uma visão filosófica sobre esses métodos. Eu quero mostrar como esses métodos, e eu vou ter que explicá-los de forma um tanto quanto simplista, já até peço desculpas a vocês, o quanto esses métodos, se forem empregados na argumentação, se forem empregados na construção de um parágrafo, podem ser úteis para a sua redação, para o seu poder de convencimento. A gente vai falar um por um agora, e muito bem, espero que seja bastante prefeitoso. O primeiro método de raciocínio sobre o qual a gente vai falar é o método dedutivo. Primeiro, eu quero caracterizar a dedução. A dedução é um método de raciocínio que parte de um elemento mais geral e chega um elemento mais particular, um elemento particularizado. Esse elemento mais geral é chamado de premissa, normalmente uma premissa inicial ou premissa maior. O elemento ao qual ele chega, particular, é a conclusão. Para você entender isso melhor, vou dar um exemplo simples, básico, e depois a gente vai para um exemplo da redação. Todos os homens são mortais. É o exemplo aristotélico. Todos os homens são mortais. Ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Quando eu digo todos os homens são mortais, eu estou partindo de uma premissa maior ou geral e eu chego a uma conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Essa conclusão é geral ou particular? Particular. Como eu saí de um elemento geral e fui para um elemento particular, eu tenho um método dedutivo. Agora você deve estar me perguntando como isso, que eu acabei de falar, é um exemplo simples, como é que isso pode ser utilizado em uma redação? Preste atenção no exemplo que está aí, no seu módulo, na sua pochila. O tema é Por que o desejo de fama é tão presente no mundo atual? Ou dito de outro modo, por que as pessoas buscam tanto ser famosas? E um ótimo exemplo disso são os reality shows que aparecem aí, os Big Brothers da vida. Olha o que um aluno disse num parágrafo de desenvolvimento de uma redação. É válido destacar, antes de tudo, que o grande objetivo do ser humano em vida é a felicidade. Ser feliz, no mundo capitalista em que vivemos, parece estar baseado em desejos essencialmente materiais, tais como dinheiro e status social. Nessa perspectiva, se considerarmos que a fome é um meio de se atingir de forma rápida a tais ideais, não é de se estranhar que seja tão desejada na atualidade. Por que esse parágrafo é bom? Ele responde a pergunta do tema. O tema pergunta Por que as pessoas querem ser famosas? A resposta Por que elas querem ser famosas? Porque, de alguma forma, elas desejam ser felizes e fome traria felicidade. Essa já é a conclusão a que o aluno chegou. Só que qual é a vantagem de utilizar o método dedutivo? O método dedutivo constrói as premissas para que aquela conclusão seja válida. Olha a primeira premissa dele, a premissa maior. É válido destacar, antes de tudo, que o grande objetivo do ser humano em vida é a felicidade. Então, ele diz, o ser humano deseja ser feliz. Aí, depois, ele constrói uma premissa intermediária, uma premissa menor. Ser feliz no mundo capitalista parece estar baseado em desejos materiais, como dinheiro e status social. Agora, onde ele quer chegar? Ele não quer chegar aqui ao fato de que ser famoso traz felicidade? Então, ele tem que dizer, olha, a fama é um meio de se atingir de forma rápida dinheiro e status. Se dinheiro e status são atingidos rapidamente com a fama, a fama rapidamente traz felicidade. Deu para entender a construção do raciocínio? É isso que vai caracterizar o método dedutivo. Se você não entendeu bem, e eu sei que, de vez em quando, parece um pouco confuso, eu prometo que você vai entender no próximo exemplo. Obrigado. Obrigado.